Música Falar um pouco desta zaina A zaina também redomona minha Ela participou ano passado no redomona de mel Também foi finalista No domingo Uma égua também que está pronta Muito boa, mansa, dócil Uma égua bastante funcional também Recomendo ela também para Para qualquer tipo de serviço, de trabalho Sendo de campo, como passeio Como provas funcionais também Ela pode correr, que é uma égua muito boa Muito funcional E uma égua linda também Muito linda de tipo Qualidade, tem as qualidades boas também Música Que o sol roce algum rayo Em um violín de chicharra Le volta a plantar a guerra E outra vez tem cabal Música 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 Así nomás, sin cuidar Entre cientos, bien largado Con cualquier mal enfreneo No me le van a ganar Aunque ele é pra trabalhar Honrado destino, parceiro E ande, lo ensino, un campero Se viene en una atropeada De artigas a la tablada E vuelve al toro techajero Música 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 Música